É rapaziada, mais um vídeo aí no canal Motofirmador Zucá Direto de Londres, Inglaterra E os caras tão achando que nós tamo de van galera Os caras foram ali buscar um trabalho agora Cheguei lá Primeiro trabalho que caiu aqui não tinha nem sentido o caminho que eu tava indo Mas aceitei né, porque se o sistema manda é porque Querendo ou não a gente dá pra fazer Aí beleza, cheguei lá Mostrei o trabalho pra mulher lá da recepção Segundo andar, falei beleza Peguei o elevador, subi segundo andar lá né Cheguei lá que eu fui coletar mano O cara vem com três sacolão bicho Falei rapaz, certeza que esse que é o meu? Ele ou eu, não dá seu trabalho de novo Eu mostrei o trabalho pra ele, é esse aí mesmo Falei mas deve ter algum engano aqui Eu tô de moto, ele falou ai você tá de moto? Falei tô de moto, ele falou assim Vixe, falou dá pra você levar? Eu falei o que que é isso? Ele falou é roupa Eu falei pode amassar, ele falou pode Falei então dá Deixa aí que eu me vi Só que eu esqueci que eu tenho mais duas coletas pra fazer Aí eu peguei rapaziada Agora vocês vão ver como é que ficou aqui os pacotes Tudo amassado, tudo amassado Aqui amarrado no banco, aqui dentro da caixa Aqui eu não tô nem aí, amassei tudo Aí o que que eu tive que fazer agora? Tive que pegar, mudar a rota Porque assim, era pra coletar ali Coletar os dois, depois sair entregando Eu vou fazer o que? Eu coletei Eu vou entregar o próximo Que é esse aqui que eu já coletei Pra depois coletar os outros Eu tive que mudar um pouco a minha rota aqui Vou contrariar o sistema aqui Porque no sistema agora ele tá mandando eu ir fazer mais duas coletas Pra depois Entregar Mas se eu for fazer as coletas Eu vou colocar na cabeça, né? Porque Espaço não tem não, fi Eu acho que esse é um defeito que tem aqui nesse sistema Sabe? Porque o sistema é muito bom Ele te dá o endereço certinho Você já clica em cima, já manda Você aceita o trabalho e tal Mas ele tinha que ter uma noção assim, ó A moto tem a capacidade de 50 litros, né? Ou 50 quilos, sei lá Você coloca a capacidade ali no sistema Que você consegue carregar Se ele já te mandou um trabalho Que tem o tamanho lá O sistema tinha que detectar Que não dá pra você pegar outro trabalho Daquele tamanho Pra um lado é bom Pra um lado é ruim O lado ruim é isso aqui, ó Né? Você meio que Aceita os trabalhos Você não tem como ficar checando O tamanho das coisas Na hora que você chega pra coletar Tá lá, aqueles pacotão Mas o lado bom é que vai cair no trabalho Aí você vai se virando Porque nós é brazuca E nós dá um jeito, né? Agora os inglês iam recusar esse trabalho aqui, ó Vai Os inglês Muitos inglês aí De motoboy Não iam fazer isso que eu tô fazendo aqui, não Escorre o risco de De trem escapulir aqui Cair no meio da rua Entendeu? É, mas o taxista também não ajuda nós, né? Olha, o que que para o carro lá O outro de carro é complicado, hein? Trabalhar desse jeito Dá pra andar alinhadinho, não? Que nem trenzinho da Da alegria Olha esse outro aqui, ó Todo Ai, furou o sinal, né? Mas é bom demais, sabe? Esse trampinho de boa Você vê Eu peguei lá, aceitei E o patrão nem sabe o que que tá acontecendo Se eu quisesse Eu podia vir aqui, ó No aplicativo aqui, ó Falar assim, ó Muito grande pra mim Não dá pra pegar Aí eles cancelam, entendeu? Mas eu vou deixar vazar Seis contos do bolso Não, pega Nós já tá lá no prédio Já não pega isso nem, né? Olha, vamos fazer essa entrega aqui Vamos fazer essa entrega próxima Fazendo a entrega Nós vai e faz as duas coletas E entrega as outras duas Vamos ver se tem mais trabalho Aqui pra nós, aqui Não tem mais nenhum trabalhinho, né? De vez em quando Tô vindo aqui Dá uma pescada aqui, galera Eu venho aqui Minha mão tudo suja de graça Porque eu tava amarrando as caixas ali A sacola ali na moto ali Eu passei a mão por baixo Do Dali Do estrivo da moto ali, né? Estrivo não Do O negócio onde segura a placa ali Ali fica Perto da corrente Joga óleo lá Suja a mão tudo de olho Tem que abastecer a cretina É pertinho também Uma milha Uma milha nós está ali Já entrega esse trem E vamos que vamos Tô só com medo Desse nem escapulir aqui Porque eu não marrei Eu não estou bem amarrado O banco da MT é muito pequenininho Tá ligado? Não é um banco largo Assim que dá pra você amarrar Um monte de coisa nele E tal O cara furou o sinal aqui Aqui, galera É um mercadão de carne Aqui, ó Você vem aqui na madrugada Eu acho que de quarta pra quinta Eu acho que se brincar É todo dia, né? Daí aqui é tipo um feirão Sabe? Um ceasa, assim Só que de carne Você compra picanha aqui De sete conto o quilo, mano Só que você tem que vir de madrugada Porque senão você pega Coisa ruim, né? De dia fechada Vocês viram? Tudo fechado Tem um amigo meu aí O Ramon Brasileiro Todo dia, mano Chama eu pra vir aqui Vamos lá no mercadão de carne Comprar lá Eu quero vir aí Pra gravar um vídeo pra vocês Pra vocês verem como é que é Mas se eu vir aí Mostrar pra vocês Como é que é a picanha barata Vai quebrar esses açougues Tudo aí Que os brasileiros Vai longe Pra comer uma carne barata, hein? Os meus parceiros açougueiros Vão falar Rafael, mas o que você foi fazer? Eu falo Ai, foi mal Não tem nada não, galera Você vê Eu sei do mercadão Mas eu não venho cá buscar carne Porque tá louco, né? Fácil pra acordar de madrugada também Pra ficar vindo aí não, mano Aí você compra Congela e tal Não fica a mesma coisa Tá ligado? Às vezes eu prefiro ir num mercado lá Brasileiro Comprar a carne fresquinha lá Do que vir aí de madrugada Mas de vez em quando Você vai fazer uma festa grande, né? Chamar os amigos e tal Compensa, né? Pensa comigo E eu vou ter que subir Que a estante sacola Pro terceiro andar Que eu já vi ali, ó No aplicativo Já mostrou ali, ó Terceiro andar Olha esse brasileiro aí É, branquinha Me faz lembrar Quando eu tinha a minha, hein? Minha branquinha Que a gente trabalhava É, rapaziada Hoje tá favorável Hoje o dia tá favorável É nóis que voa, rapaziada Deliveryboxcompany.com Essa aí eu nunca vi não, hein? Deve ser mais uma opção aí Pra gente trabalhar Depois eu vou dar uma entrada Na internet e pesquisar lá Vai que é uma companhiazinha top, né? Aqui vai abrir Eu tenho que acelerar Senão ela vai trapar De frente pros carros ali, ó Aqui é perto da City Road Pois é, meus amigos Minhas amigas Nós tá achando Que nós tá de van Esses caras é doidos Tinha que pagar mais pra nós, né? Dá vontade de ligar Ela fala assim Eu levo Mas você pode não pagar O valor que você paga Pra uma van levar esse trem aqui Aqui a velocidade é de 20 km por hora Normalmente fica as policia ali Fazendo Com a pistolinha, né? Fazendo blitz Então Vamos respeitar Centro lugar Não é Centro, galera Não é lugar de Fuzoe, tá ligado? Pô, mano Você vim pro centro Ficar fazendo graça Andando de uma roda Correndo É caçar pra cabeça Aqui é muita câmara Aqui é o seguinte, cara As motos aqui É mal visto, sabe? Assim, o ponto de vista meu É motos aqui É mal visto Se você tem um acidente Que até a polícia Vim averiguar tudo certinho Tipo, vamos supor Atropelei um pedestre aqui Nos olhos da população O motoqueirão é errado Às vezes a pessoa Nem viu o que aconteceu Não é não Vocês só andam correndo Vocês só fazem coisa errada Não sei o que E blá 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 Complicado Então, assim Como a gente já sabe Que querendo ou não Tem esse Esqueminha das pessoas Que iria acusar Os motoboys De tudo Vamos tentar andar O mais certo possível Os taxistas Eu vou parar no meio da rua Pra pegar pedra Não tem problema, né? Mas nós vim aqui Dar uma aceleradinha Pra acelerar a entrega Não dá não, né? Eita, o caminhão Eita Aqui é o postinho Tem gasolina Agora E eu vou vir aí Mas é nóis, galera Tamo junto Eu vi o cara ali Com aplicativo Igual o que eu tô trabalhando Aqui, rapaz Só que ele tá sem nenhum trabalho Eu abri o meu aqui E mostrei pra ele Falei que eu tô cheio Ai, pai, pai O cara deve ficar louco Fala, ai, como assim? Você tá cheio, papai Cadê os jobs? Cadê os jobs? Manda pra mim Manda os trabalhinhos pra mim Olha esse prédio florido aqui, rapaz Você tá doido Bom, nossa entrega vai ser aqui Atrás desses prédios aqui Vamos dar uma meia volta ali Vamos entregar esse tanto de sacola aqui A gente não é livre Dessa carga Bandida Pra nóis carregar demais Que tem mais um monte de trabalho Esperando nóis aqui Olha Você tá doido, moço Vamos virar aqui Os prédio ali, ó Agora Vamos ver se nós acertamos Vamos descer aqui Pra não ficar andando com esse tanto de sacola Pra cima e pra baixo também, né? Vamos parar aqui Achei ali, ó Deu ruim aqui Que não tem lugar de parar O lugar ali Não tem uma motinha ali Eu vou ver se eu consigo parar lá, né? Tipo assim Se a moto levar a multa Eu levo também Eu já vistei de longe A motinha parada ali, pô Eu falei, pô A motinha parada ali Eu vou parar ali também Então é isso aí, galera Eu vou fazer essa entrega aqui, certo? Só mostrar pra vocês aqui, ó Se liga aí Ó Vou desamarrar aqui A carga aqui Pra vocês verem aqui Eu vou dar um clickbait Nesse vídeo aqui, hein? Eu vou colocar aqui, ó Motor... Virei De motoboy É motorista de caminhão Agora Vocês vão ver agora Eu vou dar um clickbait Só pra dar visualização Ó Uma sacola Duas sacolas E é pesada, danada Ó Uma Duas Tem outra aqui ainda E aí, mano? Como é que tá? Beleza? Só no seu job aí Dá um salve Se tá sendo filmado aí, mano De motoboy Motorista de caminhão O que é que os caras mandam pra nós aí? Tá louco Não, eu cheguei lá Falei pra mulher, né? Tô até gravando um vídeo falando isso Cheguei lá, mulher Vem com esse tanto de sacola Falei pra ela Você tem certeza que é o meu? Ela é, ué Aí checou lá Era o mesmo job Eu falei, ó É a paneta dentro disso aí também É, mano É mesmo? Tranquilo Então tá bom, então Um abraço aí Então é, João Um abraço Então é isso aí, galera Vou lhe entregar o job Beleza? Tchau, obrigado Deixa o like Se você assistiu até aqui Coloca aqui, ó Caminhoneiro Hashtag caminhoneiro aí Pra eu saber que você tá assistindo até o final Beleza? Um abraço E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau